Teorema de Pitot. Você sabe o que é o Teorema de Pitot? Então olha aqui o que ele diz. Um quadrilátero convexo ABCD é circunscritível se e somente se a soma dos lados opostos for a mesma. Mas Giz, o que é circunscrito? Você não viu a aula anterior que eu expliquei polígonos circunscritos? Bom, vou resumir aqui pra você. Quer dizer, esse daqui, esse polígono ABCD, que é um quadrilátero, ele é circunscrito a essa circunferência, tá? Porque os seus lados são tangentes a essa circunferência. Então toda vez que ocorrer isso, nós temos um polígono circunscrito. É quando a circunferência tá dentro, o polígono tá fora e a circunferência tá dentro. Ah, daí você pensa de um jeito que você achar melhor. Mas você deve tá falando aí, né? Ô Giz, mas eu posso fazer a circunferência desenhada dentro de qualquer quadrilátero? Claro que não, gente. Nem todo quadrilátero, marca aí, nem todo quadrilátero é circunscritível em uma circunferência, tá? Aí, como que você vai saber se é ou não é, caso você não tenha o desenho da circunferência aqui, como a produção tá dizendo? E se eu não tiver o desenho da circunferência? Como que eu sei se vai dar pra desenhar a circunferência dentro ou não? Você faz isso, pega os dois segmentos opostos, então no caso AD, e soma os dois opostos, AD com BC, claro que vai ter os valores, aqui só tô mostrando pra você, igual, a soma desses dois segmentos opostos tem que ser igual a soma desses outros dois segmentos opostos. Então tem que ser igual a AB mais OCD. Então é aí que entra o teorema de Pitot, pra você saber se o quadrilátero vai ser circunscritivo ou não. Claro que vai ter aqui pra você encontrar o valor de X e tudo mais. Ah, mas Giz, como que você tem certeza disso? Como que prova isso? Mas você pode observar aqui, então, por segmentos tangentes, né, já que os lados são tangentes à circunferência, nós temos lá da aula que eu expliquei de segmentos tangentes, que esse pedacinho aqui, ó, que vem até o ponto de tangência, ele é igual a esse pedacinho aqui também, até o ponto de tangência. Ó, vamos fazer uma prova, vou mostrar pra você que o teorema dá certo. Então, por exemplo, eu vou chamar esse pedacinho aqui de M, e esse pedacinho, já que é igual, também eu vou chamar de N, ok? Da mesma forma que esse segmento que vem daqui até aqui vai ser igual ao que tá aqui, né, lembrando que estou falando de segmentos tangentes. Aí vamos chamar aqui esse pedacinho aqui de N e esse pedacinho aqui de N. Tá, da mesma forma que esse pedaço aqui, que é um segmento tangente, eu vou chamar de P e aqui também vai ser P, porque eles têm as medidas iguais. E aqui, ó, esse segmento eu vou chamar de Q e esse outro aqui eu vou chamar de Q, ok? Tudo bem? Deu pra entender, produção? Tá entendendo bem? Presta atenção, não fica aí dormindo. Aí o que que acontece? Então vamos fazer a prova disso daqui, utilizando essas letras que eu coloquei ali, esses termos desconhecidos que eu coloquei. Então vamos lá, AD. AD tá aqui, né? AD seria a mesma coisa que esse pedacinho que é representado por Q, mas, na verdade, o pedacinho representado por N. Então vai ser Q mais N, ok? O BC agora, o segmento BC é aqui, não é? Ele é a mesma coisa que esse pedacinho que tá representado por P, mais o pedacinho representado por N, ok? Isso tem que ser igual. Vamos lá olhar o AB agora. O AB é a mesma coisa que o pedacinho representado por Q junto com o P. Então o AB eu posso trocar por o pedacinho Q mais o pedacinho P. E por fim, o segmento CD. CD que tá aqui, que ele é representado pela soma do pedacinho N com o pedacinho N. Então mais N mais N. Aí se você observar, o que eu tenho aqui desse lado da igualdade é igual ao que eu tenho aqui. Olha lá, ó. Tá fora de ordem, Giz, mas a adição tem a propriedade comutativa. Não tem? Eu posso trocar que dá certo, ó. Q, Q, tá aqui, P e P, N, N, M e M. Então aqui provou-se a igualdade, provou-se o teorema de Pitoc que dá certo pra gente fazer isso daqui. Se quiser organizar, ó, vamos organizar ao lado de lá pra você ficar mais feliz aí. Então vai ser, ó, vou pôr na ordem Q mais M mais o P mais o N. Pronto, tá provadinho aqui pra você o teorema. E agora nós vamos fazer alguns exercícios pra treinar um pouquinho. Ah, e outra coisa, marca aí também que toda vez que você tem a situação do polígono circunscrito, nós temos aqui, ó, um raio. Não tem um raio aqui, ó, que vem do centro da circunferência até a sua extremidade? Esse raio, ele é perpendicular ao ponto de tangência, tá bom? Marca isso daí pra não esquecer. Olha aqui o exercício, esse tá fácil, hein, gente? Produção, já sabe? Calcule a medida de CD. Então eu tenho quadrilátero circunscritível, ok? Então já que acontece isso, a soma desse lado com esse, que são os lados opostos, tem que ser iguais a soma deste com esse, não é? Então como é que eu posso representar? Ó, vou deixar aqui escrito. AB mais o CD, ele vai ser igual a soma do AC, opa, escrevi C, ah, podia escrever CA também, né? AC com BD. Muito bem, ah, colocando os valores, nem precisava disso, faz direto, lógico, né, gente? O AB é 4, mais o CD é X, igual ao AC, que é 9, mais o BD, que é 6, tá? Nem precisava montar isso aqui, a gente podia fazer de cara, né, ó. 9 mais 6 dá 15. Então esse 4 com o X também tem que dar 15. Podia fazer direto. Qual que é a resposta, produção? Já sabe? Não, meu Deus, faz aí. Então aqui vai ficar X igual 9 mais, quer dizer, 4 mais X igual a 9 mais 6, que dá 15. E aí, resolvendo a equação, vai ficar 15 menos 4. E X vai ser igual, 15 tira 4, que vai ser igual a 11. Olha aqui, ó. Aqui não dá 15? 11 aqui no lugar do X, 11 no lugar do X mais 4 também vai dar 15. Ah, mas então, gente, você podia fazer rapidinho assim, por que que fez tudo isso? Porque vai ter os exercícios, assim como o próximo, que eu já vou mostrar, que vai ter X pra cá, X pra cá, a gente vai começar a aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. O que que é, produção? Não conseguiu entender ainda? Fez cálculo mental? Ou calculadora? 15 menos 4. É 15 menos 4, que é a soma desses dois menos o que tá ali. Pronto, vamos pro próximo exercício, então. Aí, ó, não falei que ia dificultar um pouquinho, ó, apareceu X aqui, X aqui, mas vamos lá, que é a mesma coisa, fácil de resolver. Produção, presta atenção já. Calcule a medida de BC e CD. BC aqui e CD aqui. Então, são os segmentos aqui, os lados do nosso quadrilátero que tem a incógnita, né, gente, o termo desconhecido. Então, vamos lá. Como que é o teorema de Pitot? Então, a soma dos lados opostos, preciso escrever de novo pra memorizar? Então, aqui, o lado AB somado com o lado oposto a ele, que é o DC, isso vai ser igual à soma desse lado, BC, com o AD. Pra você ir marcando aí, pra não esquecer. Então, vamos colocar os valores aqui. O AB mede 12, ok, mais o DC, X mais 7. Então, eu vou colocar aqui, X mais 7. E isso vai ser igual, BC, cadê BC? BC, que é igual a 2X mais 1, mais o AD, que mede 9. Lembrando que ali, a minha figura é só representativa, tá, gente? É só um esboço, as medidas não são reais. No primeiro exercício, no primeiro desenho que eu fiz na introdução da aula, eu esqueci de falar, mas lá estavam as medidas reais, era 22, 26, era 20, ai, agora eu esqueci pra falar, mas sei que tava real, na hora de construir eu fui medindo, esqueci de falar na hora. Enfim, vamos lá, como que eu resolvo? Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Por isso que no primeiro exercício eu resolvi ir fazendo aqui, pra você já ir fazendo a associação, ah, dá pra fazer assim. Então, numa equação eu vou colocar os termos que tem a incógnita de um lado da igualdade e os que não tem de outra, ou separar a letra pra um lado e o número pro outro, como a gente fala, né? Então vai ficar X aqui e esse 2X vai vir pra cá, menos 2X, igual. 1 mais 9 aqui, ó, já 10, já vamos somar aqui. E aqui o 12 com 7, ó, 12 mais 7, 19, já vem pra cá como menos 19. Ou se você quiser trazer 12 pra cá, vai vir menos 12 e menos 7, que vai dar na mesma, tá? Agora, olha aqui, vamos juntar esses termos semelhantes. Se eu tenho 1 e eu devo 2, eu fico devendo um X. Igual, 10 menos 19, menos 9. Agora, ambos os membros estão negativos. Eu acredito que você faz o quê? Multiplica por menos 1? Você aprendeu assim na escola? Multiplica por menos 1, daí vai ficar menos com menos, vai ficar mais um X, ou somente X, e menos com menos vai ficar mais. Eu já ia fazer direto, menos com menos aqui, já ia ficar mais porque tava assim, ó, menos um X igual a menos 9. Esse menos 1 está multiplicando o X, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar menos 9 dividido por menos 1. Menos com menos vai ficar mais. Ó, eu faria assim também, que daria na mesma, faria direto, na verdade. Pronto. Descobri o valor do X, que é 9, acabei o exercício, ok? Não. Presta atenção no enunciado, gente. O que o enunciado está pedindo? Determina a medida de BC e CD. Eu calculei o valor do X, pra eu poder descobrir quais são essas medidas aqui. Então, o X é 9, aqui vai ficar X mais 7, ou seja, 9 mais 7, 9 mais 7, 16. E aqui vai ficar 2 vezes o X mais 1, ou seja, 2 vezes o 9, 18 mais 1, 19. Aí nós podemos tirar uma prova, né, agora que eu tenho os valores, ó. 16 mais 12, 28. Aqui, 19 mais 9, 28, ó. Easy, né? O que você achou? Vamos fazer mais um, então? Olha esse exercício agora. Consegue resolver? Qual é a medida do diâmetro da circunferência? Quem é que lembra o que é diâmetro? Diâmetro é o dobro do raio, né? 2 vezes o raio. Deixa eu até escrever aqui pra quem esqueceu. Dobro do raio, ok. E se você observar ali, nós temos um quadrilátero circunscritivo em uma circunferência. Consegue perceber ali? Está circunscrito, né? Então, posso aplicar o teorema de Pitot. A produção perguntou aqui, como é que eu faria uma situação dessa se fosse um pentágono? Como que eu calcularia daí? Gente, o teorema de Pitot diz que um quadrilátero é circunscritivo sem somente ser a soma dos lados opostos forem quais, como nós falamos aqui já. Então, esse teorema só é possível de ser aplicado em exercícios em que nós temos aqui a situação do quadrilátero. Ok, produção? Tá boa a pergunta, a produção está prestando atenção aqui hoje. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui? Ah, outra coisa. Aqui eu marquei o raio aqui, né? Porque eu preciso saber o raio para descobrir o diâmetro, não é? E você pode observar, quem prestou atenção no começo da aula, que eu disse que quando eu tenho a circunferência aqui, a tangenciando o ladinho do quadrilátero, ela forma um ângulo de 90 graus. Só que o raio, eu não preciso só desenhar ele assim. Eu posso desenhar o raio, aí eu vou desenhar ele em pézinho aqui, tangenciando com esse outro aqui, ó. Olha, o que vai acontecer aqui. Então, aqui é o raio, ele está tangenciando, ele está tangenciando, não. Ele está ligado com aquele ponto de tangência, então eu tenho a medida do raio formando 90 graus. E se eu colocar aqui para baixo também, aí eu vou formar quem se eu colocar aqui para baixo? Ó, tenho dois raios, ou seja, eu tenho o diâmetro. Aqui, 90 graus. Então, agora se você observar, eu tenho esse diâmetro, ele tem 90 graus aqui e aqui, né, formados, por conta da tangência. E aqui, se você olhar bem, eu tenho 90 graus e 90 graus, porque aqui eu tenho um trapézio retângulo, olha o ângulo de 90 graus. Então, esse lado é paralelo a esse, logo eles têm a mesma medida, por conta da angulação. Então, é só descobrir o valor do x que eu descubro qual é o valor do diâmetro. Deixa eu deixar a régua para lá agora, produção. E aí, como é que vai fazer? Preciso montar, pelo teorema de Pitot, 11 mais 17, então a soma dos lados opostos, 11 mais 17, tem que ser igual à soma dos outros lados opostos, 15 mais x. Dá para fazer direto, se você quiser, tá? 11 mais 17, 28, igual a 15 mais x. E aí, eu faço 28 menos 15, que dá x, ou seja, eu vou encontrar que x é igual a 13. Pronto, descobri que x é 13, e o x, ele é a medida do meu diâmetro aqui, que vai ser, ó, podia fazer direto, 11 mais 17 mais 11, 28, 28 tira 15 aqui, que vai dar o x igual a 13 centímetros aqui. E aí, como você faria? Montaria todo aqui para treinar, toda essa estratégia para treinar a equação, ou já faria direto? Produção, faria direto? Mental, né? Ou como calculadora? Ah, bom, mental, né gente? Número baixo, dá para ser cálculo mental, com certeza. E, se fosse números altos, você faria no papelzinho, sem a calculadora. Tudo bem? Deixa aquele like para a aula de hoje, se inscreva no canal, e precisando de qualquer conteúdo, de qualquer não, de algum conteúdo aqui no canal, digita o nome do conteúdo e giz com giz na frente, que aí você vai encontrar aquela aula super especial para você arrasar nas atividades. Tchau!